Oi e galera beleza de nada com vocês com mais um vídeo estamos aqui moleques e a quarentena como é que tá um a brava tá difícil ai não vejo a hora de passar cara mas pelo que a gente tá vendo vai demorar eu assim estou vendo uma tela aqui no desse lado desse lado aqui aqui certo galera eu já fiz vários vídeos nesse tipo mas como esse cara faz é sim é sensacional esses vídeos inclusive acho que pelo teor do vídeo o mundo a muita visualização no canal galera quero ver coisas no YouTube e não pode mais e o título é o Michael com a reação do Max pegar o pegando o Trevor com a pessoa manda no motel a parada se você é Ninho não assista esse vídeo mas eu acho que não tem nada de mais no YouTube né senão já estaria eu vou dar o play aqui é quatro minutos os vídeos esse cara é um canal gringo eu deixei a tela assim porque a gente não conhece muito bem a pessoa mas eu coloco a tela grande já tomei strike por isso e olha que eu dou deixa os créditos sempre embaixo aí eu deixo essa tela assim porque todo mundo faz react costuma fazer assim eu acho que assim não dá problema Enfim mas vou deixar os créditos e segue nas redes sociais perdoe por frequência de vídeo muito baixa GTA atualizou eu atualizei tudo não tem um negócio que não tá funcionando tô meio sendo paciente tá 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 complicado vamos dar o play aqui ver se o som está funcionando e bora lá hein o Michael pega Amanda e no o controle é mais ou menos é tipo uma novelinha lá manda ó ó o cara viu Amanda vai que eu manda ali com o celular aparentemente vai sair e aí e é engraçado que tem diálogo parece até bagulho gravado assim de é que tá inglês né o canal em inglês mas parece que tipo assim bagulho a lá a lá galera e vai aonde vai dizer que você nunca que seguir Amanda em para ver onde ela vai em depois daquela situação lá no início do jogo com o início do jogo com o tenista né eu fico imaginando que vocês devem lá olha tá indo lá para região do Trevor lá para região do Trevor E aí e oi caramba eu motei eu ver hein o rapaz mano e o que esse cara faz é muito legal mano ela olha os bonecos anda tudo e olha lá o caminhonete do trevor caminhonete do trevor algumas palavras ali que em inglês provavelmente ela lava se eu tenho som e tudo e está trancada a porta a porta tá trancada e isso cara e aí e vocês sabem mas quando ela manda tá bêbada ela fala que gostava de um amigo do tudo do mar ela ela gostava de um amigo do eu até fiz vídeo sobre isso procurei que tem o e o barulho aqui o WhatsApp e não vai sair na tela aí a porta e não com a porta entrou E aí e até a porta tava trancada mano Olá Amanda e treva tô falando mano esse cara manda muito bem você tem que ver os vídeos dele né ele faz umas paradas aqui não sei se vocês já viram aqui que tá lavando roupa tá lavando a mão ali olha a Amanda no chuveiro velho e foi ele que fez o zerando GTA em 5 minutos não sei se já viram o vídeo aqui canal ele que fez ele fez um bagulho bem louco mano o cara vai lá abre vai vai matar o caraca mano não mostrou né ele se pegando mas ela tomando banho cara é uma a mina de aproximação que ele colocou ali uma a nossa eu fiquei de ligar a luz esqueci de ligar a luz cara agora não agora não agora não resolve mais né mano vai lá 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 caraca não e tem um vídeo meu que é lá ele pegou a mão na mão velho que que vai e que 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 foi isso e era botar até uma roupa ali velho ó a mulher tá aqui muito boa muito bom olha lá ele pegando a banda da mão olha e assim a gente finaliza no finalzinho do vídeo eu liguei a luz né né abaixo mesmo e os vídeos esse cara é muito bom você é muito bom mesmo cara eu chego as rete dele aqui para que vocês tenham gostado eu já fiz vários vídeos assim Amanda ficando com mais antes e a da e se asas deve ter o canal as que pensa que não olha aqui do Brasil e em língua aí que cantique pegue e eu já fiz para aí é assim para que vocês tenham gostado clica não sei compartilha eu acho que ele é a próxima e aí